Bem, nós estamos ao lado da Uelida, que irá realizar dia 1 e 2 de abril, não é isso, Uelida? Que é o grande evento da Uelida e Amigos. Eu estou realmente na grande expectativa, acredito que muitos também. A gente está muito feliz, a gente está aqui na igreja agora, está fazendo uma divulgação. É dia 1 e 2, na terça e na quarta-feira próxima, em Araguaína, uma terça e uma quarta, gente. Alguns cantores estarão na cidade em um evento chamado Cantora Uelida e Amigos, Abençoando Araguaína. E eu conto com a presença de cada um de vocês. Daniel, você já sabe quem vai estar, né? É, bom dia. Welen Lima, Leandro Borges, vê se eu não vou esquecer de alguém. Vanilda Bordieri, Célia Sacamoto, João Gonçalves, tem mais alguém aí? Rosilele. Martins. E nós estaremos juntos ali, cantando, adorando ao Senhor. O ingresso é apenas 20 reais e você pode participar os dois dias de evento. Baratíssimo, né? Bom, o pessoal tem essa dúvida. Ah, mas tem que comprar o ingresso para o segundo dia, não? Os dois? Não. No ingresso, eu vou pegar daqui a pouco para a gente dar uma olhada. No ingresso você pode, vai ser destacado o dia 1 e o dia 2. Então você vai poder estar participando dos dois dias. Você compra apenas um ingresso no valor de 20 reais. E com esse ingresso é o passaporte para vocês, tá? Os dois dias de evento. Bom, e a grande expectativa? Ah, coração apertado, né? Emagrecendo bastante também por causa da correria. Mas eu estou muito feliz pelos comentários do evento. Todo mundo está bem animado. É ali no ginásio do bairro São João, viu gente? A gente está, o pessoal está até com medo assim, será que vai dar, vai lotar demais e tal. Se por acaso acontecer alguma coisa imprevisto, será mudado ali para o Neblina, né? Mas eu creio que vai ser lá mesmo, vai ser no bairro São João, a gente está organizando tudo. E é isso aí, nós estamos panfletando aqui, o pessoal está aqui recebendo a divulgação do evento. Então eu estou muito feliz com Deus e feliz porque eu tenho certeza que vai ser lindo esse evento. Para honrar e glória de Jesus. Então eu queria que você reforçasse o convite e mostrasse o ingresso, porque para tirar logo essa dúvida, ah, eu vou ter que comprar dois ingressos para participar do evento. Não, você vai comprar apenas um ingresso. É isso aqui, olha gente, dá um close aqui. Isso. Ó, você vai comprar apenas um ingresso, 20 reais. Você vai ganhar isso daqui e você vai participar os dois dias. Quando você chegar na portaria no dia 1, a gente vai destacar para você o dia 1. No dia 2, da mesma forma, né? Então assim, olha, é 20 reais, não é 20 por cada dia, tá? É 20 os dois dias. E eu conto com a presença de você, gente. Eu também vou estar lá cantando. Dia 1 e 2, todo mundo convidado. Ó o João, não, João, vem cá, João, faz o convite aqui, pessoal. Faz aí o convite. Dia 1 e 2, galera, todo mundo lá na quadra do bairro São João. Vai ser um mega evento, abençoadíssimo. Cantora Wélida e amigos, abençoando a Araguaína. Você está super convidado, vai ser um evento que vai abençoar muito a sua vida. A gente conta com a sua presença. 1 e 2 de abril, Wélida e amigos. Abençoando a Araguaína. No ginásio de esporte ali do bairro São João. Um chama ginásio poliesportivo, a gente chama ginásio de esporte bairro São João. Todo mundo sabe onde é, participe.